Oi gente, tô aqui de novo com essa camisa da minha faculdade, universo, que vocês acharam estranho, é isso mesmo, eu acabei de acordar, aí peguei a primeira roupa que eu vi, maior calor, e é isso aí gente, vou reagir a mais uma música da Priscila, eu preciso ser sincero quanto a Priscila pra vocês, foca aqui que eu tô falando, a Priscila gente, ela é uma música da Priscila, que tá faltando, porque assim, todo mundo tá cantando e tá dançando, mas as pessoas não estão dançando, a Priscila está dançando, cara, eu vi um clipe dela chamado Ponto Certo, gente, para, vocês querem dança ou querem só carão? Eu prefiro dança, porque cara, que isso, uma que parece que eu tava vendo a própria Britney, ali, dançando na minha frente, eu tava aqui quase entrando no computador pra dançar junto, e outra cara, que assim, o clipe, a produção da música dela, no clipe, é uma parada que você nem pisca, cara, que isso, e não tinha uma coisa assim antes, aqui no Brasil, sabe, a Anitta, pô, tudo bem, a Anitta tem ótimas produções de clipe e tal, mas eu me senti mais atraído pelo, por uma música dela, olha só, essa é a segunda música da Priscila que eu vou ver agora, vou reagir, e ela tá, tipo assim, na minha cabeça, assim, caraca, quem é essa garota, com certeza, igual a Isa, eu também tenho feito reações da Isa ultimamente, porra, que isso, cara, pelo amor de Deus, é, mas antes de eu começar essa reação, eu quero pedir pra vocês, por favor, gente, vou botar aqui, ó, se inscrevam no meu canal, por favor, porque vocês vão me ajudar a crescer nesse canal, me seguem no Instagram, no Facebook, no Snapchat, é tudo uma coisa só, tá bom, gente, me dá essa força, e é isso aí, interage comigo, e vamos lá pra essa reação. É preto e branco, o vídeo? Tipo, single ladies? Uma fumaça laranja? Uma igreja? Uma cruz? Ah, ela tá casando? Tá fugindo do casamento? É uma igreja no deserto? Agora chora! Olha! Tem partes que ela, que a música, que a voz dela fica bem Britney, bem anasalada. Ela faz isso de propósito, ou é realmente a voz dela que é assim? Agora! A voz dela é bem legal! E esse cabelo dela, cara, eu pensei que fosse peruca, mas não é não, né? Um fã dela falou comigo que é cabelo dela. O Rick! Ah, ela não tá dançando tanto nesse clipe não! Mas tá bem legal! Caraca, que roupa, cara! Bem Lady Gaga! Ótimo! Maleta! Porra, esse cabelo dela é perfeito, cara! E ela é toda saragona, toda barbizinha, cara! Linda! Ela tem quantos anos? Tem cara que tem 25! No máximo! A batida é foda! Eu gosto da voz! Agora chora! Essa música tá menos computadorizada do que a Ponto Certo! Agora eu tô ouvindo a voz dela mesmo! Ela tá puta, hein? Ela vai se vir, cara, rapaz! Agora chora! Agora chora! Ah, deu aonde é seu lugar! Merece! Agora chora! Agora chora! Agora chora! Ih, o cara tá na bala! Ah, vai fugir! Ué! Ah, ela deixou ele no meio de deserto! Vai deixar ele lá! Agora chora! Agora chora! Gente, a Priscila, ela é muito boa! Assim, ela é boa demais! Demais! Eu não sei se ela tem gravadora, mas eu acho que os caras deviam prestar atenção nela! Porque, imagina, se ela começar a fazer essas danças e mais e mais clipes, vai se viralizar essa droga! Que isso! Oh, droga não te quis dizer! Imagina, gente, se viraliza! Todo mundo querendo dançar esses passinhos que ela manda! Não! Sendo que não é passinho! É dança, né? Ela podia abrir um centro de dança no Rio de Janeiro! Eu acho que faria sucesso! Ela podia fazer, sabe o que? Uma música que ela fizesse com alguém! Um feat! E aí, eu acho que ficaria bem legal! Até na carreira dela! Imagina ela e o Pablo Vittar! Cara, ia foda, hein, cara! Ou então, qualquer outra pessoa que dançasse também! Porra, imagina! Fazer um clipe e tal! Boladão! Porra, ia ficar foda! Gente, cheguei a mais um final de vídeo da reação! Por favor, gente, me curte! Me segue no Instagram! Se inscreve no meu canal! Interage comigo! Pra vocês saberem de tudo que eu tô fazendo! Não me deixa, gente! Soitado! Eu tô aqui pra interagir com vocês! E até o próximo vídeo! Um beijo no coração de vocês, meus coleguinhas! Tchau!